Bom, só apresentar o José, né, ele é amigo meu, fez graduação comigo lá na Universidade de São Paulo, a gente se formou em 2010, depois ele fez doutorado também na Universidade de São Paulo com o professor Hermi Brito, vários estágios no exterior, tem um doutorado de sanduíche na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, na área de materiais luminescentes para aplicação de dispositivos iluminados de estado sólido, ele fez instituições científicas para a Universidade de Turco, na Finlândia, em 2013, 2014 e 2015, para um projeto bilateral entre o CNPq e a Finlândia, sobre orientação do professor Jorma Osla, é assim que fala? Roussa. Roussa, e atuou como pesquisador nível pós-doutorado na Universidade de Turco, em 2016 e 2017 na Finlândia, e na Universidade de Goethe, em 2019, 2018 a 2019, na Bélgica, e atualmente ele era pós-doc no Laboratório de Cristalografia do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, e agora ele é pesquisador associado no Instituto de Pesquisas Nucleares, no IPEM, que também fica na Universidade de São Paulo. Ele trabalha principalmente com materiais conversores de energia, materiais inorgânicos, luminescentes, diodos de estados sólidos, diodos emissores de luz, materiais fotocrômicos, materiais, principalmente de terras raras, com luminescência persistente e biomarcadores. E hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre síntese desses materiais. Então, já é assim que pode começar. Obrigado, Daniel, pelo convite. Eu vou colocar a minha apresentação aqui, peraí. Deixa eu só. Tá, beleza. Vocês não estão vendo minha tela ainda, né? Ainda não, ainda não. Estão vendo minha tela aí? Agora está indo. Agora foi. Agora estão vendo, né? Sim. Ok. Bom, eu vou começar aqui, então, a minha apresentação. Bom, eu queria agradecer, primeiramente, o convite do professor Daniel aí, que a gente, o Mandy, me convidou para dar essa palestra, eu agradeço muito aí, porque é um tópico que eu gosto bastante de falar, e eu trabalho há bastante tempo já, né, nesse tópico. Eu acho que é um tópico bastante interessante, mas pouco abordado na química inorgânica. Bom, eu vou falar hoje para vocês aí sobre as metodologias de síntese assistidas por micro-ondas na obtenção de materiais inorgânicos, conversores de energia luminosa. Bom, como o Daniel mesmo falou, eu sou pesquisador associado lá no IPEM, mas esse trabalho, uma grande parte desse trabalho, né, a coletânea desse trabalho, foi realizado no Instituto de Química e no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, onde eu realizei meu doutorado e meu pós-doutorado, e também nos meus estágios de pós-doutoramento na Universidade de Ghent e na Universidade de Turco, na Finlândia. Bom, vamos lá. Aqui eu vou trazer para vocês um sumário, né, um resumo mais ou menos do que a gente vai falar hoje. Então, basicamente a gente vai começar a falar sobre materiais conversores de energia luminosa e explicar as propriedades básicas, as aplicações, né, o que são esses materiais e como a gente pode utilizar eles, né. E, em seguida, eu vou falar sobre as preparações por métodos convencionais desses materiais conversores de energia. Em seguida, a gente já pode direto entrar na parte de mecanismos e propriedades da síntese assistida por microondas, de modo que a gente consiga comparar de maneira efetiva quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar métodos assistidos por microondas em comparação com métodos de aquecimento convencional, que a gente chama, né, aquecimentos resistivos. E depois eu vou trazer dois estudos de caso aqui, para a gente discutir quais foram as vantagens e as desvantagens de cada método em cima desse, da síntese desses dois materiais. E no final eu falo um pouco, algumas conclusões e perspectivas. Bom, o que são os materiais inorgânicos conversores de energia luminosa? Basicamente são materiais, como já falo aqui, né, inorgânicos cristalinos, que eles têm a habilidade de converter uma radiação incidente, né, que aqui eu chamo de input. Essa radiação incidente, ela pode ser das mais variadas fontes, né, pode ser luz solar, radiação UV, lasers, luz ambiente, todo, basicamente qualquer tipo de radiação. Pode ser radiação ionizante também, radiação X, e assim por diante. E à medida que esse material, essa partícula, ela consegue converter a energia contida nessa radiação em diferentes tipos de energia. Aí aqui eu trago alguns exemplos para vocês dos tipos de conversão que essas partículas inorgânicas são capazes, né. E aqui eu chamo de output, né, que é a conversão efetiva da partícula, né. Eu acho que a mais convencional, e acho que a função que a maioria de vocês podem estar familiarizados, é a fotoluminescência, que seria a conversão dos fótons incidentes aqui em outros fótons característicos, né, de emissão de luz. Então, nesse caso aqui, tem um espectro de emissão do orópio trivalente, que é um íon característico de materiais luminescentes, que após a irradiação, nesse caso aqui, irradiação UV, ele converte essa radiação UV numa radiação característica na região do vermelho. Ele é bastante utilizado para documentos e cédulas de dinheiro, né, para dispositivos anti-falsificação. Um outro tipo de material também bastante utilizado são os materiais fotocrômicos, os quais convertem a radiação incidente em centros de cor. Então, esses materiais, basicamente, eles conseguem aprisionar a energia da excitação em espécies meta-estáveis que se encontram dentro do cristal. E essas espécies meta-estáveis, elas são compostas de, basicamente, às vezes, de ânions, a maioria das vezes de ânions, ou às vezes de cátions, que conseguem aprisionar elétrons que difundiram no cristal através da irradiação prévia, né. Então, aqui eu tenho um exemplo desses óculos transition, né, que quando a radiação solar bate na lente, ela escurece, então é devido a esse fenômeno do fotocromismo. Então, eu acredito que vocês já ouviram falar desses óculos aqui, no caso, a grande parte desses óculos, eles funcionam na base de nanopartículas de prata, se não me engano, mas tem diversos compostos que permitem esse tipo de fenômeno. Um outro material bastante utilizado, conversor de energia, são os materiais armazenadores de energia. No caso, o processo que ocorre aqui é que a energia de excitação desse material é armazenada na forma de carreadores de carga. No caso aqui, carreadores de carga, eu digo, são elétrons ou buracos que são formados através da irradiação prévia. E esses elétrons, esses buracos, eles podem ser armadilhados em defeitos do cristal, como, por exemplo, vacâncias de oxigênio ou vacâncias de metal, que possuem carga relativa com relação à rede cristalina e possibilita o armadilhamento desses carreadores de carga. Posteriormente, esses carreadores de carga podem ser liberados novamente para as bandas da matriz e recombinar com espécies, centros emissores no material e emitir luz. A gente chama, comumente, esses materiais armazenadores de energia de materiais luminescentes persistentes, os quais emitem luz através, após a irradiação ser cessada, eles continuam a emitir luz por muitos minutos e, às vezes, até muitas horas. É um material muito versátil e muito utilizado nos biomarcadores, nos materiais de bioimagem. Então, eu trago um exemplo aqui para vocês de um ratinho, utilizado, nanopartículas desse material foram injetadas no rato, de modo que a gente pode fazer a irradiação prévia e depois coletar essas imagens, utilizando essa propriedade de armazenamento de energia. O outro material que eu venho trabalhando com frequência, ultimamente, são os materiais fotocatalíticos. E eles se encaixam nessa mesma classificação dos materiais conversores de energia luminosa pelo fato deles promoverem uma separação de carga mediante a irradiação solar, radiação UV, entre outros. E essa separação de carga ocorre porque existe uma transição, em geral são transições de transferência de carga, onde um elétron da banda de valência é promovido, a banda de condução, através da absorção dessa energia. E esses portadores de carga, eles podem difundir até a superfície da partícula, ou eles vão promover reações químicas no meio. Então, os materiais fotocatalíticos, eles são hábeis para converter a energia luminosa em energia química. Esses materiais são extremamente importantes na indústria e eles vão ser cada dia mais importantes por causa da utilização deles em remediação ambiental e na área de ambiental em geral, que é uma área que vai crescer bastante daqui as próximas décadas. Desenvolveu o chuto. Ok. Bom, esses materiais, eles podem ter as mais variadas formas, né? Aqui eu trago apenas alguns exemplos, né? Mas, além de... A parte mais importante que eu gostaria de citar, que eles são materiais cristalinos, mas eles podem ser na forma de monocristais, como eu mostro aqui nessa foto, Mas eles podem ser nanopartículas, podem ser materiais heteroestruturados, por exemplo, esse material aqui mesoporoso. A gente tem que controlar e ter em mente, né? Que o nosso processo sintético tem que atender as nossas necessidades para que a morfologia e a estrutura geram para a gente o output necessário para que a gente possa aplicar esses materiais. Uma vez que os métodos de síntese vão influenciar diretamente nas características microscópicas do material e as características microscópicas do material vão influenciar... As composições e as estruturas mais clássicas desses materiais inorgânicos. Quando a gente fala de materiais conversores de energia luminosa de matriz inorgânica, o que eu estou dizendo para vocês, basicamente, eu estou falando de óxidos, de óxidos, não, de diversas classes de materiais inorgânicos, né? Aqui eu trago apenas alguns exemplos, né? Então, a gente tem óxidos, temos óxidos de titânico que são muito utilizados em fotocatálise, sulfetos também aqui, está bastante na moda esse material, na forma de monocamadas, então eles são utilizados também como fotocatralizadores, entre outras aplicações. Aqui, ossos sulfetos também são muito utilizados para materiais luminescentes. Esses tipos de fluoreto também são bastante utilizados para materiais de upconversion, que são materiais que conseguem converter uma radiação de baixa energia, por exemplo, radiação infravermelha numa radiação visível. A gente pode também ter óxido metalatos, como titanatos, vanadatos, tungstatos, silicatos, ou seja, a gama de materiais para a gente trabalhar com esses materiais conversor de energia é muito, muito extensa, né? A gente tem que utilizar o nosso critério de design do material tem que ser muito focado nas propriedades, principalmente nas propriedades eletrônicas, né? Porque as propriedades eletrônicas, elas vão variar, desculpa, elas vão variar largamente de acordo com a composição. Então, se eu tiver um óxido de titânio, ele vai ter uma característica de propriedades eletrônicas, de estrutura eletrônica que vão ser geradas através da interação dos orbitais dos ânions e da interação dos orbitais dos cátions, né? A gente vai falar um pouco mais detalhado mais pra frente, mas basicamente a composição do material vai te dar uma estrutura de banda, né? Eu não sei se vocês já estão familiarizados com esse conceito. E se a gente possuir dentro desse cristal a gente colocar alguma impureza, adicionar intencionalmente impurezas, elas vão funcionar como centros opticamente ativos. Então, esses centros opticamente ativos vão criar níveis de energia dentro da estrutura eletrônica do material. E a gente tem que utilizar todas essas informações de estrutura e de dopagem e de estrutura eletrônica pra gente conseguir Bom, aqui eu vou dar um exemplo bastante clássico. Esse material que é um dissilicato de estronço magnésio. Quando a gente insere essas duas impurezas aqui, essas que a gente chama de dopantes, que é o Európio 2+, e o Disprósio 2+, esse material ele é conhecido por uma propriedade de luminescência persistente. Ou seja, ele armazena energia incidente de fótons de diferentes maneiras. E como é que funciona o processo fotofísico aqui? No caso aqui, esses níveis da banda de valência e da banda de condução é a estrutura eletrônica do material composta que é definida pela composição os níveis de energia do estronço magnésio e silício basicamente formam a banda de condução e a banda de valência basicamente composta pelos orbitais do ESP do oxigênio. De maneira a grosso modo, digo assim. Esses níveis aqui que eu coloquei do ion ativador são os níveis de energia do Európio também de maneira bastante simplificada e como que ocorre o processo fotofísico aqui? A gente quando excita esse material com algum tipo de radiação essa radiação promove uma transição eletrônica onde um elétron do nível fundamental é promovido a um nível excitado que muitas vezes está sobreposto com a banda de condução do material e após decaimentos não-radiativos esse elétron ele pode decair para um nível que a gente chama de nível emissor e ter uma relaxação radiativa emitindo um fóton característico desse nível de energia à medida que esse elétron decai para o estado fundamental esse processo a gente chama de fotoluminescência e você pode ver vocês podem ver aqui nessa foto o aspecto da luz emitida uma radiação no ultravioleta em 365 nanômetros entretanto quando a gente está submetendo esse material a uma excitação constante esse elétron ele pode difundir através da banda de condução e eventualmente ser armadilhado por uma armadilha de elétrons aqui no caso desse material específico a armadilha de elétrons que a gente usa é esse íon de espróseo que pode temporariamente aceptar um elétron e assumir uma valência dois mais e esse elétron ele vai ficar armadilhado aqui até o momento em que ele conseguir absorver uma energia necessária para que esse trap de essa barreira energética seja seja vencida em geral essa barreira energética é vencida pela temperatura do meio então ele vai absorver energia térmica esse elétron aqui vai absorver energia térmica vai retornar a banda de condução difundir novamente até encontrar um centro um centro emissor e emitir luz dessa forma à medida que você corta a excitação esse material ele decai a luminescência de maneira muito lenta porque é o tempo necessário para esse elétron reencontrar o seu seu centro ativador isso aqui é um mecanismo amplamente aceito para basicamente todos os materiais luminescentes persistentes então mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre as caracterizações desses materiais eles vão funcionar basicamente por esses mecanismos em contrapartida aqui eu tenho um mecanismo de catalisadores eles funcionam de maneira semelhante então à medida que você irradia um fotocatalisador ele promove uma uma transição de uma transição eletrônica de transferência de carga onde um elétron é promovido da banda de valência até a banda de condução e esse elétron pode vir a difundir nas suas bandas o elétron e o buraco vão difundir nas bandas eletrônicas material até o momento que eles podem ser novamente armadilhados em sítios reativos de superfície esse sítio reativo de superfície podem capturar elétrons e produzir espécies reduzidas ou doar elétrons e produzir espécies oxidadas aqui eu dou um exemplo do material canônico que foi o primeiro material fotocatalítico descoberto que é o óxido de titânio e mostrando aqui que o elétron é a banda de condução é responsável pela formação de íons superóxidos que por sua vez podem formar peróxidos e outras moléculas que podem ser utilizadas para degradar moléculas orgânicas como aqui nesse exemplo esse álcool que é degradado para CO2 bom, vamos lá então como eu já tentei explicar para vocês aqui que a complexidade desses materiais ela se encontra no controle da estrutura da morfologia da sua composição e da superfície dos materiais de modo que a gente consiga ter as propriedades óticas que a gente necessita para as nossas aplicações então quando eu digo estrutura a gente tem que se preocupar bastante com homogeneidade com cristalinidade com até mesmo os defeitos como eu comentei com você com vocês aí dos materiais luminescentes que a gente tem no quesito da morfologia a gente tem que se preocupar com o tamanho e o formato das partículas se elas são mais estruturadas como é que elas interagem de maneira com a radiação a composição a composição obviamente a gente vai ter que ser bastante cuidadoso porque ela vai ser o ambiente químico que a gente chama de matriz ela vai ser o ambiente químico desses centros ativadores e o ambiente químico vai induzir um desdobramento de campo cristalino diferente com relação à composição então essa aqui é uma parte bastante importante e a superfície obviamente a rugosidade a porosidade também é bastante importante a gente se atentar porque ela vai ser um parâmetro que vai nos dizer o quanto esse material vai espalhar a luz o quanto ele vai abordar esse material a gente vai procurar um método de síntese que consiga aliar todos esses esses parâmetros de modo que a gente consiga obter as nossas propriedades e qual que é o método que a gente chama de método canônico é um método de síntese de estado sólido ele sem sombra de dúvidas é o método mais utilizado para a síntese de qualquer material inorgânico porque simplesmente porque ele é o mais antigo a gente pode encontrar livros inclusive livros didáticos de química inorgânica que eles chamam esse método de beat and heat ou shake and bake que significa basicamente que a gente vai misturar fazer uma mistura física dos reagentes sólidos então no caso óxidos carbonatos oxalatos entre outros e e utilizar guarda só um instante espera só um pouquinho e utilizar almofariz e pestilo no caso aqui eu eu botei uma foto aqui do almofariz e pestilo para a gente homogenizar esses materiais sólidos mas muitas vezes também a gente pode utilizar moinhos de bolas que podem fazer uma mistura mais minuciosa uma homogenização mais minuciosa após essa homogenização a gente submete esse precursor a um tratamento térmico em alta temperatura e a gente espera que uma reação direta seja alcançada com reação direta eu digo que por exemplo nesse exemplo aqui que eu cito então se a gente tem por exemplo um óxido de zircônio reagindo com um óxido de silício a gente espera obter um material no final aqui um silicato de zircônio onde vocês podem observar a estequiometria já está sendo obedecida então a gente tem um zircônio um silício quatro oxigênios de modo que a gente não necessariamente vai ter nenhuma impureza através do cálculo estequiométrico essa é a situação ideal porque em geral a gente tem impurezas só que a gente tem que otimizar o nosso processo de modo que as impurezas sejam o menor possível porque não é possível uma purificação posterior em materiais de estado sólido como regra geral obviamente podem existir exceções e a gente sempre encontra e quais são as vantagens desse método a primeira vantagem que eu poderia citar para vocês aqui são que a gente pode a gente pode utilizar precursores não voláteis os precursores não voláteis eles oferecem uma segurança muito grande porque dificilmente vão ocorrer reações muito exotérmicas são precursores bastante estáveis e o risco associado a essa sem ser muito baixo dificilmente você vai ter uma evolução de gás ou uma evolução de uma explosão uma micro explosão alguma coisa assim que às vezes acontece sinteticamente porque os precursores são bastante estáveis uma outra faceta importante também é que esses precursores são encontrados para a gente em fornecedores por exemplo Sigma e outros eles são disponibilizados em alta pureza então a gente usa às vezes três noves quatro noves de pureza o que possibilita a obtenção de material de alta pureza um produto final de alta pureza uma outra outra vantagem bastante comentada nesse método é que a gente pode usar ele para basicamente qualquer composto qualquer composto sólido em teoria pode ser sintetizado por esse método de estado sólido é claro que não é uma uma regra assim geral que você pode garantir mas ela tem se mostrado uma técnica extremamente versátil e dificilmente você não vai conseguir sintetizar um material sólido por esse método obviamente alguns materiais são mais difíceis de sintetizar do que outros e talvez a gente precise fazer adaptações técnicas no forno ou então na múfila que a gente for utilizar para poder ter o melhor material possível e além disso por aliar essa baixa esse baixo número de etapas essa facilidade de simples mistura dos nossos precursores somado a uma quantidade a uma quantidade não a uma alta pureza dos nossos precursores esse método é conhecido por garantir uma alta reprodutibilidade então ele é um método que a gente chama de previsível a gente sabe mais ou menos como ele vai se comportar e se a gente conseguir desenvolver um método ele vai gerar gerar bons resultados reprodutíveis com algumas exceções aqui no caso eu cito sulfetos e a gente vai falar deles um pouco mais pra frente bom mas nem tudo nem tudo são flores a gente também tem bastante limitações nas ciências de estado sólido e a principal limitação se dá pela baixa difusão iônica nessa reação aqui eu trouxe um exemplo numa reação hipotética entre esses átomos do composto A e esses átomos do composto B pra que essa reação ocorra num estado sólido esses átomos eles precisam difundir nessas matrizes de modo que eles saiam desse ambiente químico e vão pra um outro ambiente químico que é composto por outro número de coordenação outra energia associada a um cristal pra que isso ocorra a gente precisa tornecer uma energia muito grande porque como as espécies estão em estado sólido a difusão é bastante baixa então o que basicamente ocorre no mecanismo de formação desses materiais é que o material ele começa a ser formado aqui na interface porque como a difusão é limitada é basicamente no contato entre dois grãos que esse produto vai começar a ser formado a gente pode até ter exemplos aqui por exemplo íons que difundem mais íons que difundem menos mas como regra geral a gente tem uma difusão bem baixa a gente pode tentar estimar essa difusão em função da temperatura utilizando uma equação que é derivada da equação de Arrhenius onde mostra que a temperatura é um parâmetro crucial para se aumentar a difusão então quanto maior a temperatura maior a difusão iônica no meio o que mostra pra gente que essas reações em estado sólido elas precisam ser realizadas em formos de alta temperatura então aqui eu dou exemplos de 500 até 2 mil graus mas pode até ser maior essa temperatura como regra geral no laboratório a gente não em geral não calcula taxas de difusão nem nada do tipo mas a gente usa uma regra qualitativa que a gente chama de regra de tamanho onde a temperatura da nossa síntese ela tem que ser cerca de 2 terços do ponto de fusão do menor ponto de fusão dos precursores o óxido de silício o óxido de silício ele tem um ponto de fusão menor então a gente vai calcular mais ou menos 2 terços desse ponto de fusão e vai realizar a síntese nessa temperatura ainda assim a síntese vai demorar cerca de horas ou dias pra se completar e eu vou chegar nesse ponto do porquê por ser uma síntese de longo tempo de tempo muito longo aliado a altas temperaturas a gente tem um alto custo energético o que não é interessante também nos dias de hoje e além de tudo a gente ainda pode ter uma reação incompleta e se a gente tiver uma reação incompleta o que a gente tem que fazer é pegar esse produto novamente macerar e submeter a um outro tratamento técnico todo esse processo pode gerar uma síntese de semanas muitos dias semanas o que não é interessante também pra trabalho laboratorial então vamos supor que você tem um estudante que quer sintetizar sei lá 10 amostras isso não é muito interessante não é prático uma outra limitação também que causa muita preocupação quando a gente vai fazer uma síntese de estado sólido se trata do gradiente de temperatura o gradiente de temperatura ele se forma devido a a física intrínseca do aquecimento resistivo o aquecimento resistivo ele gera calor de fora pra dentro então o calor ele é emitido pelo elemento de aquecimento que começa a aquecer a superfície do material e lentamente esse aquecimento vai migrando pro centro do material então isso é muito preocupante uma vez que quando o nosso material ele tem o centro o centro do material ele está numa temperatura e a superfície está em outra o que acontece é que em qualquer ponto desse material uma síntese aqui na superfície está ocorrendo um processo químico aqui no centro está ocorrendo outro e a gente tem que aguardar um tempo suficientemente longo para que o material tenha a mesma temperatura em todos os pontos dele mas como isso também a gente não consegue medir experimentalmente muitas vezes o produto gerado por uma reação de estado sólido é um produto não homogêneo e a gente pode ter fases púrias impurezas que a gente vai ter que lidar com isso bom para superar essas limitações uma das uma das sugestões que a gente tem nos últimos anos é utilizar um aquecimento que a gente chama de aquecimento dielétrico esse aquecimento dielétrico basicamente é irradiar nosso material com radiações que conseguem acoplar com as propriedades dielétricas do material no caso a radiação mais utilizada para isso é a radiação micro-ondas a radiação micro-ondas ela faz parte do espectro eletromagnético ela está entre uma frequência de 300 mega a 300 gigahertz a grande parte dessa frequência que é utilizada em comunicação wireless do tipo bluetooth wifi e uma pequena fatia uma fatia bem estreita é utilizada no que a gente chama de bandas ISM que é industrial médico e científico no caso de foros micro-ondas tanto domésticos quanto industriais a frequência utilizada vamos dizer assim 100% para não dizer 100% das vezes mas 99% das vezes a gente utiliza essa frequência de 2.45 gigahertz que é uma frequência bastante específica e eu vou explicar o porquê para a gente entender a gente tem que entender como que o micro-ondas qual o mecanismo de aquecimento através da irradiação micro-ondas aqui eu dou um exemplo aqui eu coloco esse componente elétrico da radiação eletromagnética e o aquecimento micro-ondas ele vai se dar pela resposta do material à natureza oscilante dessa radiação eletromagnética a radiação eletromagnética ela vai variando à medida que ela se propaga no meio ela vai variando entre o polo negativo e positivo e se uma molécula ela possui um dipolo associado a ela então vamos supor que aqui a gente tem uma molécula de água à medida que a radiação oscila essa molécula ela vai estar sujeita a uma rotação a relaxação desse processo converte a energia associada da rotação em calor diretamente um outro processo bastante comum do aquecimento de micro-ondas é a condução iônica onde se você tiver íons no meio vamos supor que é um recipiente com água onde você tem dissolvido ali cloreto de sódio à medida que a radiação eletromagnética se propaga nesse meio ela vai conseguir agitar esses íons e a relaxação dessa agitação se dá na forma de geração de calor então dessa forma a gente sabe que esse aquecimento ele é envasado nas propriedades tem que checar para cada material que a gente for aquecer qual é a constante dielétrica do material e qual é o padrão de perda dielétrica a constante dielétrica ela é responsável por armaz vamos supor assim de maneira grosso modo a constante dielétrica ela é responsável por armazenar a energia advinda da radiação eletromagnética e a perda dielétrica ela é responsável por converter essa energia em calor então o que a gente faz em geral é utilizar um parâmetro que a gente chama de tangente de perda que é a razão entre essas duas constantes a perda dielétrica e a constante dielétrica essa tangente de perda a gente pode colocar ela dentro dessa equação aqui e essa equação vai gerar para a gente um padrão um parâmetro que a gente chama de profundidade de penetração que é basicamente o quanto as microondas conseguem penetrar no material a medida que a gente irradia o material com microondas a gente pode ter três tipos de interações se o material ele refletir as microondas a gente chama esse material de opaco em geral os materiais que refletem microondas são metais e eles são utilizados por essa propriedade são utilizados como as guias de ondas do microondas um outro tipo de material que a gente chama de cerâmicas ou isolantes de alta perda eles são transparentes à radiação microondas ou seja quando a gente irradia com eles irradia eles com a radiação microondas a radiação simplesmente passa por esses materiais sem interagir isso aqui seria um exemplo por exemplo de um refratário de vidro dentro do forno de microondas doméstico ele não interage a radiação simplesmente passa por ele nenhuma dessas duas situações é interessante para a gente realizar síntese de microondas porque nenhuma dessas situações vai gerar calor como resultado para a gente gerar calor a gente precisa de um material que absorva essa radiação e transforme essa radiação em calor a gente chama esses materiais de absorvedores ou susceptores aqui eu dou dois exemplos de materiais opacos e transparentes só para mostrar para vocês a ordem de grandeza da profundidade de penetração então um material opaco que seria um metal e aqui eu dou o exemplo do alumínio ele tem uma profundidade de penetração de aproximadamente 1.7 micrômetros ou seja é algo muito superficial e os materiais transparentes aqui no exemplo óxido de zircone ele tem uma profundidade de penetração maior do que 10 metros ou seja ele perpassa o material sem interagir no caso os materiais absorvedores aqui o mais comum é a molécula de água a profundidade de penetração é 3 centímetros então a radiação ela entra dentro do material cerca de 3 centímetros e dali ela é absorvida e convertida em calor tá ok a situação ela pode ficar um pouco mais complexa uma vez que esses parâmetros de constante dielétrica podem variar com a temperatura então à medida que você vai aquecendo seu material o padrão de aquecimento ele vai mudar pelo fato de que a gente está mudando as propriedades dielétricas do material então aqui eu dou um exemplo bastante didático onde a constante dielétrica do meio ela sobe sobe exponencialmente à medida que a temperatura aumenta então isso faz com que materiais que antes da irradiação antes em temperaturas baixas eram materiais transparentes podem sofrer uma transição para materiais absorvedores aqui um exemplo muito clássico é um a zircone estabilizada por hítrio que ela é transparente até 200 graus e a partir de 600 graus ela faz uma transição ela começa a ser um absorvedor essa informação é uma das informações mais importantes e é o que vai possibilitar a gente realizar uma síntese de micro-ondas efetiva por quê? porque a gente pode montar um setup experimental onde a gente tenha inicialmente um absorvedor ou um susceptor em contato próximo do nosso material a ser sintetizado e inicialmente essa radiação micro-ondas vai ser absorvida por exemplo até a medida que esse material possa sofrer uma transição para o material absorvedor e ser aquecido pontualmente realizando a nossa síntese tá então quais são as propriedades do aquecimento dielétrico primeiramente são os baixos gradientes de temperatura por ser um aquecimento pontual como eu disse anteriormente aqui eu tenho os exemplos do aquecimento convencional os elementos resistivos aquecem o material de fora para dentro por um processo de convecção né enquanto que no aquecimento micro-ondas a radiação é absorvida pelo material e gera o calor de dentro para fora possibilitando um gradiente de temperatura é muito baixo isso auxilia na homogeneidade final do produto e como contrapartido também como a gente está aquecendo pontualmente através da conversão dessa radiação eletromagnética em calor as taxas de aquecimento são muito altas ok uma outra faceta bastante interessante é que por se tratar do aquecimento que observa as propriedades dielétricas do material cada material vai ter uma constante dielétrica e uma perda dielétrica o que possibilita a gente aquecer materiais seletivamente então aqui eu dou um exemplo apenas didático né mostrando aqui um recipiente com uma solução não que não reage que não interage com a micro-ondas em contrapartida se você tiver por exemplo partículas dentro dessa solução que interagem com as micro-ondas apenas as partículas vão ser aquecidas volumetricamente de dentro para fora aqui é um exemplo real né onde a gente tem partículas em cicloxano a radiação micro-ondas não interage com cicloxano interage apenas com a partícula e quando a gente tem as partículas em água a radiação micro-ondas interage com toda a solução bom mas a propriedade mais importante do aquecimento dielétrico é em geral é o aumento da difusão iônica do meio né então o que isso significa pelo processo de aquecimento como a gente consegue fazer oscilações que são coerentes com a oscilação da radiação eletromagnética a gente consegue pela condução iônica aumentar drasticamente a difusão desses íons no nosso material né pra gente observar isso experimentalmente eu trouxe um exemplo aqui de um artigo que foi publicado em 2011 onde um modelo macroscópico de um cilindro sólido de um material composto de ítrio é recoberto por um cilindro de um material constituído por itérbio e quando a gente faz um aquecimento convencional a 700 graus desse material a gente observa que o ítrio ele migra pro pro cilindro de itérbio de maneira isotrópica né o que significa que em todos os ângulos ele vai migrar basicamente a mesma quantidade em contrapartida quando a gente faz uma irradiação micro-ondas polarizada ou seja uma irradiação micro-ondas apenas no eixo em 180 graus a gente consegue observar uma migração preferencial ou seja nesse eixo de 180 graus a gente tem uma migração muito mais acentuada do que no restante dos dos eixos comprovando né necessariamente que essa que essa irradiação micro-ondas promove uma alta difusão iônica e por esse fato né por pelo fato da gente ter uma difusão iônica muito maior a gente consegue mudar o mecanismo de síntese né porque como eu disse inicialmente a etapa limitante da reação no estado sólido é a difusão iônica né então quando a gente tem um aquecimento convencional a nossa taxa de síntese né da velocidade de síntese ela é bastante limitada porque a gente tá associado a uma etapa limitante da difusão iônica uma vez que essa etapa é eliminada com a radiação micro-ondas a gente tem uma taxa de reação muito maior né simplesmente porque o mecanismo ele não é mais controlado pela difusão iônica e sim pela reação interfacial direta entre os componentes bom aqui eu faço um resuminho né das propriedades do aquecimento dielétrico né que são baixos gradinhos de temperaturas aquecimento seletivo aquecimento volumétrico e todas essas propriedades gera uma difusão iônica acentuada que vai levar a gente para reações mais rápidas com aquecimento mais mais íngreme tá e quais são quais são os setups que a gente usa para realizar essa síntese hoje em dia a gente tem bastante setups comerciais comerciais né quando eu quando eu fiz doutorado né na época a gente não tinha esses setups né era uma era uma coisa que estava começando né e quando eu fiz o meu parte do meu doutorado lá na na Califórnia a gente não não tinha acesso esse tipo de equipamento mas esse equipamento hoje em dia é relativamente fácil de obter ele tem um custo relativamente elevado mas ele possui uma uma reprodutividade muito maior né então ele funciona basicamente como um forno doméstico ele tem vários magnetrons aqui dentro desse dessa caixa que irradiam a microondas dentro da cavidade e dentro dessa cavidade nas paredes dessa cavidade a gente tem placas de carbeto de silício que convertem esse essa radiação em calor como a gente pode ver aqui né esse 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 avermelhado significa que tá o forno tá aquecendo por outro lado a gente pode utilizar também microondas domésticos pra pra realizar síntese que foi basicamente o estudo do meu doutorado utilizar esses microondas domésticos pra adaptar dentro deles uma um setup de síntese estado só que é composto basicamente por tijolos de contenção térmica né que que isola a radiação pra não danificar o forno e dentro dessa desses tijolos a gente a gente consegue inserir um cadinho onde fica a amostra e o susceptor então a foto real da época do meu doutorado então aqui a gente tem os tijolinhos né o amostro e o cadinho da o cadinho maior onde a gente coloca o susceptor aqui e dentro desse cadinho do susceptor a gente põe um cadinho menor onde vai a nossa amostra a partir disso a gente irradia com uma programação escolhida né e o calor é gerado aqui eu tirei uma foto mostrando um brilho bastante intenso significando que tá bem quente né a amostra tá nesse ponto aqui né no caso do forno comercial a gente tem placas de carbeto de silício no caso desse forno doméstico a gente eu utilizei né a maioria dos meus compostos carbono granulado isso porque a gente consegue ter diferentes tipos de susceptores é embasados na composição então como que a gente consegue determinar qual é o nosso susceptor a gente pode escolher utilizando um parâmetro de aquecimento taxa de aquecimento médio então a gente vê aqui que o carbono amorfo ele tem uma taxa de aquecimento bastante elevada grafite e carbono ativado também mas a gente pode utilizar por exemplo magnetita óxidos de cobre o carbeto de silício que eu já tinha dado o exemplo pra vocês entre outros e qual é o critério que a gente vai utilizar pra escolher esses susceptores a gente tem que escolher um susceptor que se abeque a nossa síntese porque o susceptor ele vai influenciar também na síntese nesse caso aqui quando eu uso carbono pra pra fazer a síntese pra fazer o aquecimento dielétrico do meu material a gente sabe que o carbono ele pode sofrer uma que a gente chama de combustão incompleta e essa combustão incompleta gera um gás monóxido de carbono que é conhecido por ser um redutor bastante poderoso esse óxido de carbono quando ele entra em contato com o seu material aqui do cadinho ele pode reduzir espécies no meio então esse susceptor nesse caso aqui foi escolhido intencionalmente porque eu tinha espécies prazer de mil quatro e ter mil quatro que eu precisava obter na forma trivalente então a gente observa aqui em comparação os íons prazer de mil térmio aqui a gente tem nessa curva preta um padrão de absorção de raio-x do prazer de mil quatro e a gente vê que quando a gente faz a síntese utilizando carvão a gente não praticamente não observa o prazer de mil quatro e o térmio-3 a gente não com relação ao térmio a gente não observa térmio-4 absolutamente a gente tem praticamente 100% de térmio-3 ok o aquecimento dielétrico também pode ser realizado em solventes caso a gente tenha uma síntese que precisa de solvente por exemplo métodos hidrotérmicos de combustão e aqui eu dou alguns exemplos de solventes que aquecem bem com água com microondas tipo água etileno-blicol ácido acético entre outros aqui eu dou um exemplo de um setup de combustão síntese de combustão assistida por microondas não é do meu grupo de pesquisa é um exemplo da literatura só pra exemplificar que os solventes conseguem absorver eficientemente a radiação de microondas e fazer a ignição de uma combustão dentro dos microondas obviamente se vocês quiserem realizar esse tipo de procedimento vocês tem que considerar minuciosamente riscos de vazamento de radiação principalmente e evolução de gases tóxicos porque a radiação microondas por ela ter essa propriedade de aquecer a água ela é muito danosa ao nosso tecido biológico então ela pode causar dano ocular cegueira queimaduras coisas desse tipo então a gente tem que ter um extremo cuidado quando a gente vai realizar modificações tão extensas em fornos domésticos inclusive pra realizar métodos hidrotérmicos é completamente desaconselhado utilizar microondas domésticos porque a gente não tem um controle preciso da pressão e pode levar a explosões e acidentes bastante graves tá eu vou tentar dar uma uma aceleradinha aqui porque eu já estou em 53 minutos mas agora eu vou mostrar pra vocês um estudo comparativo entre duas sínteses de estado uma síntese de estado sólido convencional e uma síntese de microondas desse material que eu citei no começo que é um desilicato de magnésio-strônce que é um material luminescente persistente tendo o EROP2+, como centro emissor e o Disprose 3+, como TREP de elétrons como que a gente fez a síntese convencional foi a mistura física desses reagentes sólidos em almofarenzipestilo e a gente submeteu um tratamento térmico de 5 horas a 1250 graus com uma atmosfera redutora dinâmica composta de 10% de hidrogênio após isso a gente já consegue remover esse material e obter ele na forma final no caso aqui eu utilizei uma topagem variável coloquei 1% de EROP2 e variei a concentração do Disprose assim esses estados sólidos do microondas eu utilizei utilizei o mesmo precursor os precursores sólidos também macerados por almofarenzipestilo depois eu irradiei esses materiais no microondas por 25 minutos a uma potência de 900 watts depois de retirado esse material ele ainda precisa passar por um e eu vou explicar o porquê mais pra frente bom inicialmente vamos comparar a estrutura dos materiais aqui no lado esquerdo a gente tem a estrutura do material obtido pelo método convencional e a gente vê algumas impurezas aqui de uma fase cúbica desse mesmo material ou seja indicando que a estecometria não foi obedecida da maneira correta em contrapartida o nosso material obtido por microondas ele tem uma menor quantidade de impurezas detectáveis por essa técnica mas de maneira geral os dois métodos produzem um material cristalino altamente cristalino e na fase melolita que é a fase do material que exibe luminescência então por esse ponto são métodos bastante semelhantes mesmo tendo essa impureza aqui talvez seria possível ajustar estequiometria pra gente ajustar a composição final porém quando a gente vai fazer uma análise mais criteriosa utilizando um ajuste de Hitchfield pros meus difratogramas de raio-x a gente consegue tirar dados mais precisos do cristal quando a gente faz a análise de Hitchfield a gente consegue obter os parâmetros de rede associados ao nosso material que são basicamente as distâncias interplanadas as distâncias não a medida das das laterais aqui dessa célula cristalina então no caso do tetragonal essa quantidade A é igual a quantidade B e a quantidade C que é essa distância entre esses dois planos ela é menor quando a gente faz essa análise aí a gente consegue observar uma diferença bastante drástica entre a entre o método convencional e o método de micro-ondas mostrando que o fator de compressão entre essas duas camadas no método de micro-ondas é muito mais acentuado e o porquê isso quando a gente varia a concentração de disprósio a compressão entre essas duas camadas é maior o que significa que a distância entre elas é menor isso ocorre porque o disprósio ele é um íon menor do que o íon estrôncio então quando ele entra aqui nessa camada interlúpida nessa camada de estrôncio aqui né quando eu substituo um estrôncio por um disprósio o que acontece é que essa estrutura ela ela possibilita a diminuição dessa distância então a gente consegue prever que quanto mais eficiente a gente conseguir colocar o disprósio nessa camada maior o fator de compressão o que indica pra gente que o método de micro-ondas está favorecendo essa inserção nesse íon nessa camada entre essas duas camadas dos magnésios silicados tá na questão da morfologia apesar da gente ter dois materiais microscópicos né não são micrométricos desculpa a gente parte de precursores micrométricos obviamente a gente ia obter materiais finais micrométricos entretanto o mecanismo de formação é bastante diferente quando a gente olha as imagens do método convencional a gente vê que são partículas aglutinadas pra formar partículas maiores enquanto que no método de micro-ondas a gente consegue ver estruturas que parecem que são estruturas mais lamelares uma em cima da outra também a gente consegue observar formações de micro-bastões e nano-bastões que indicam pra gente um crescimento preferencial de grão tá é o outro o outro estudo que a gente fez pra poder caracterizar as duas sínteses foi um estudo de homogeneidade como é que a gente fez isso a gente sabe que o europio 2 mais ele é um íon sensível ao campo cristalino e o que isso significa quando o europio ele tá num determinado sítio que possui um ambiente químico ele vai exibir um desdobramento de campo cristalino específico nesse caso eu coloco aqui com o estroncio no sítio 1 ele possui esse desdobramento do campo cristalino aqui o que possibilita uma emissão na região do verde em 520 quando o sítio do estroncio é muda e o europio é substitui esse estroncio nesse sítio 2 a gente percebe um comportamento completamente diferente por causa dessa desse novo desdobramento do campo cristalino relacionado a esse outro ambiente químico então utilizando essa propriedade a gente consegue entender qual que é a homogeneidade do nosso material a gente fez isso utilizando uma uma técnica de microscopia eletrônica de varredura acoplada com o probe de catodoluminescência então de início aqui a gente já consegue ver que o método convencional ele gera o que a gente chama de bulking partículas muito 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 grandes bastante aglutinadas e com o baricentro da emissão de catodoluminescência bastante espalhado a gente tem uma variação muito grande do baricentro e quando a gente vai ver o espectro pontual nesses pontos aqui que eu coloco um, dois, três e quatro os espectros de emissão são relacionados nessa janela aqui então a gente vê que o espectro de emissão ele é completamente diferente em quatro pontos a emissão da fase do meu interesse é na região dos 470 nanômetros aqui então essa emissão aqui em 520 e 600 e pouco ela não é relativa ao meu material o que significa que o Európio ele está em sítios não homogêneos em contrapartida quando a gente olha o método de microondas a gente observa apenas uma banda larga aqui relativa ao Európio 2+, e a imagem de imediato já mostra para a gente uma amostra mais homogênea em termos de baricentro e de tamanho de cristal entretanto essa síntese de microondas ela não é muito eficiente para redução do Európio então a gente tem o Európio 2 mas a gente também tem um pouco da emissão do Európio 3 que a gente não observa aqui nesse material então por esse motivo a gente realizou um tratamento térmico em segunda etapa uma etapa bastante curta de 30 minutos em temperaturas bem brandas para esse material que é 900 graus e após isso a gente consegue medir fazer o mesmo experimento e observa um material bastante homogêneo e com baricentro bastante bastante como posso dizer sharp que a gente pegar esses três pontos aqui um, dois e três a gente consegue observar que a emissão do Európio 2 está bastante centrada em 470 e a quantidade de Európio 3 diminuiu drasticamente então a gente tem um material homogêneo em composição e com grande pureza de cor que é o interesse do nosso trabalho Bom, como esses materiais eles são persistentes a gente tem um armazenamento de energia associado a esse material e para a gente determinar a capacidade de armazenamento de energia a gente faz um experimento chamado de determinação de luminância que basicamente mede o decaimento da luminescência em função do tempo em unidades absolutas candela por metro quadrado A gente vê aqui na curva vermelha e na curva azul que é o material sintetizado por micro-ondas na curva vermelha e o material sintetizado por métodos convencionais na curva azul e a gente vê que eles são basicamente tem basicamente o mesmo perfil com algumas poucas diferenças nosso material obtido por micro-ondas sofrendo essa etapa de redução obtém uma performance muito maior cerca de uma ordem de grandeza maior esse dado é bastante interessante porque a gente consegue utilizando essa expressão a gente consegue converter a capacidade de armazenamento em números de fótons emitidos por grama de material o que mostra pra gente aqui que esse nosso material obtido por micro-ondas é realmente muito mais eficiente do que o material obtido por métodos convencionais e inclusive ele se ele ele consegue competir com o material comercial que foi otimizado por diversos processos bom meu segundo e último exemplo aqui pra finalizar nossa conversa é a síntese de micro-ondas desses oxissulfetos de terras raras que são materiais luminescentes mas também podem atuar como fotocatalizadores eles tem essa fórmula geral R2O2S onde R a gente pode variar lantânio gadolino e hítrio e esses materiais numa síntese de estado sólido convencional eles precisam de um tratamento térmico mil graus em roda e entretanto pra gente conseguir sulfurizar esse material a gente precisa usar gases extremamente tóxicos que em geral é H2S mas também em alguns trabalhos usam CS2 então o maior problema que a gente tem aqui é que quando a gente vai inserir um enxofre nessa rede cristalina como a gente utiliza enxofre elemental e a atmosfera redutora de enxofre esse enxofre ele pode vaporizar e ir embora junto com a atmosfera dinâmica o que faz com que a nossa estequiometria final não gere um produto 100% sulfurado então a gente vai ter misturas entre o óxido e o óxido pra driblar essas dificuldades a gente utiliza um excesso de enxofre no início da síntese bom nesse ponto o aquecimento seletivo ele é bastante benéfico pra gente uma vez que como o aquecimento é pontual ele pode aumentar a temperatura rapidamente no centro da nossa amostra não possibilitando que o enxofre evapore ou seja a síntese elétrica completa antes do enxofre evaporar completamente no caso aqui a gente sintetizou esse material utilizando os óxidos de terra rara enxofre elementar e um pouco de carbonato de sódio como fluxo e o nosso setor foi o carvão a gente submeteu esse material a uma irradiação de 10 minutos a 900 watts e depois mais 15 minutos a 800 watts pra nossa surpresa depois de 25 minutos a gente obtém um material formado com pureza bastante elevada né e alta cristalinidade esse esse dado aqui ele é um uma difração de raio-x de radiação síncrotra então ele tem uma intensidade muito alta e mesmo assim a gente não consegue observar impurezas significativas tá e mas a a maior vantagem mesmo como eu disse é que o aquecimento seletivo vai permitir com que o enxofre seja transformado de maneira muito eficiente no nosso sulfito aqui a gente realizou experimentos de absorção de raio-x na borda do enxofre então aqui a gente tem o nosso precursor de óxido de gadolino mais o enxofre antes da síntese e depois a cada dois minutos de síntese a gente fez uma medida então a gente vê aqui que nos primeiros dois minutos rapidamente o enxofre elementar do do precursor é convertido numa espécie sulfatada que a gente vê essa banda característica do enxofre 6+, que é característico do sulfato à medida que o tempo vai passando quando a gente chega a 10 minutos a gente obtém um material quase que 100% reduzido característico por essa banda essas três bandas aqui que são relativas ao sulfeto e à medida que a síntese progride para 10, 12, 25 minutos a gente tem uma uma sulfatação seletiva da superfície a gente pode checar que o resultado ele se equipara ao ao mesmo à medida da difração difração não, desculpa da absorção de radiação infravermelho a gente consegue observar a banda do sulfato aqui quando a gente está no antes da síntese a gente quase não observa o sulfato à medida que a síntese progride para 2, 4 minutos a gente consegue ver a banda do sulfato claramente aqui e aí a síntese vai progredindo e a banda vai diminuindo indo para sulfeto e novamente oxidando nesses dois casos aqui isso faz com que a gente consiga formar um material totalmente reduzido de óxido sulfeto em 10 minutos de síntese essa oxidação extra aqui ela não é necessariamente uma oxidação deletéria para o material porque ele pode também funcionar como um passivador de superfície a aplicação desses materiais no final de tudo a gente utilizou para LEDs de iluminação então a gente consegue obter uma luz branca e quando a gente desliga o LED a gente consegue observar ainda um afterglow uma luz persistente que consegue ficar até 90 segundos emitindo luz após a irradiação ter sido cessado esse artigo a gente publicou aqui no Journal of Materials QMSC bom era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês algumas conclusões perspectivas a gente chegou à conclusão de que o método de estado sólido é um método simples de simples processamento poucas etapas e alta versatilidade composicional entretanto a gente possui limitações bastante grandes de difusão iônica e gradientes de temperaturas que podem levar a produtos não homogêneos a gente utiliza a irradiação micro-ondas para driblar esses efeitos aumentar nossa difusão e diminuir o gradiente de temperatura utilizando essa conversão direta de energia do micro-ondas em calor isso faz com que a gente consiga materiais altamente homogêneos e cristalinos com excelentes propriedades óticas em questão de minutos a gente consegue uma redução no custo energético de cerca de 95% para propriedades óticas comparáveis ou superiores a perspectiva só boto uma aqui mas que eu acredito ser o futuro da ciência de micro-ondas seria desenvolver métodos em situ para que a gente consiga acompanhar a progressão da síntese à medida que ela for evoluindo esses métodos eles ainda são bastante complexos porque a gente precisa lidar com dois tipos de radiação e a gente precisa pensar muito nisso bom, é isso aqui são os agradecimentos gostaria de agradecer basicamente as universidades que me abrigaram a Universidade de São Paulo a Universidade de Ghent a Universidade de Turco na Finlândia os institutos de física e de química e a FAPESC pelo apoio financeiro é isso obrigado agora eu vou abrir para perguntas caso vocês queiram fazer seus questionamentos foi bem interessante acho que casou bem com o que a gente estava vendo no decorrer da disciplina principalmente da parte de propriedades óticas e a parte de síntese e também a parte de difusão onde a gente discutiu um pouco nas aulas acho que casou bem com o que a gente estava vendo na disciplina bom, vamos começar a discussão vocês têm alguma pergunta? eu tenho pode fazer Henrique minha pergunta é quanto possibilidade de formação de isômeros durante a síntese do estado sólido isômeros eu digo no caso estruturas cristalinas diferentes do bulk usual que é observado eu queria saber se pode ocorrer esse tipo de formação quando se faz a síntese clássica do estado sólido e se quando eu estou fazendo modulando a radiação no micro-ondas eu consigo guiar a síntese do estado sólido de forma a sintetizar uma estrutura cristalina diferente do bulk consigo fazer isso? sim eu não sei se eu entendi 100% se você está falando de moléculas orgânicas ou não, estou falando assim isso mesmo do estado sólido acho que de polimorfos polimorfos diferentes é como se fossem quase sim entendi sim na verdade isso é uma uma das uma das facetas da síntese de micro-ondas que eu não não abordei aqui porque ia ficar bastante longo mas pelo fato desse aquecimento ele ser pontual e através das propriedades do de elétricas quando você tira quando você remove a irradiação do micro-ondas o seu material ele para de aquecer instantaneamente o que possibilita você obter fases meta estáveis que não seriam possíveis de você obter com aquecimento convencional então se você está buscando uma fase meta estável ou um polimorfo que é é um pouco mais não comum seria interessante você buscar metodologias de é possível você sintetizar utilizando metodologias de micro-ondas é claro que para cada caso é um caso você teria que estudar direitinho as propriedades e checar quais são as suas condições de síntese mas sim é possível entendi outra coisa que eu tinha perguntado é uma curiosidade como é que ocorre o atrapamento do elétron ali próximo da superfície você falou que ele vai para o ponto de condução e tem a migração foi lá bem lá no começo sim aqui no ele meio que atrapiado lá na nessa slide aqui vocês estão vendo minha tela ainda? sim aqui né peraí esse exemplo aqui né foi justamente esse aí sim é uma é um modelo mais vamos dizer assim é um modelo mais teórico né isso que eu estou apresentando aqui mas como a a reação química ela só pode acontecer na superfície né então qualquer tipo de portador de carga que você gerar por irradiação ele tem que ocorrer numa num sítio reativo de superfície que eles chamam mas como a radiação ela sempre tem uma certa profundidade né então você não vai irradiar apenas a superfície do material você vai irradiar até uma certa profundidade ali uma quantidade de portadores de carga então esse material ele vai difundir no seu na superfície do material como um todo né esse exemplo aqui esse exemplo aqui dessa partícula não é um exemplo muito didático porque dá a parecer que na sua partícula ela vai ficar polarizada né que nesse desenho aqui significa que essa parte da partícula vai ficar negativa e essa parte vai ficar positiva o que na realidade não é isso que ocorre o que ocorre é que a superfície do material né aqui eu representei desse jeito aqui que acho que é mais fácil de entender a superfície do material vai receber elétrons e buracos em diferentes sítios reativos de superfície e esses sítios reativos de superfície eles são basicamente defeitos onde você tem uma vacância de oxigênio no caso do óxido de titânio quando você tem uma vacância desse oxigênio ou seja na superfície um oxigênio está faltando você tem uma carga relativa positiva concorda? porque o oxigênio ele é um íon duplamente negativo ele é oxigênio 2 menos se você remove esse oxigênio você tem uma carga relativa positiva que estava sendo balanceado com o seu oxigênio negativo ou seja essa carga relativa positiva desse defeito ela é propícia a receber elétrons porque ela tem essa polarização da carga no sítio e aí quando o elétron ele se aproxima dessa vacância ele é preso por essa carga relativa positiva é sobre isso que eu estou falando esses são os defeitos aí à medida que esse defeito se encontra nesse sítio como esse sítio ele é como fala ele é imóvel na superfície as moléculas do meio vão estar ali uma hora que ela eventualmente encontrar esse sítio ela vai poder fazer a transferência interfacial de elétrons vai ocorrer tipo uma competição esse elétron ele pode recombinar ele pode correr mais sair do sítio ou encontrar uma diversa reativa e aí dependendo de como você modular o seu material exatamente esse aqui é um mecanismo bastante simplificado mas como você mesmo citou esse elétron inclusive ele pode daqui retornar para a banda de valência e o processo acabar o elétron ele pode entrar nessa espécie nesse sítio reativo de superfície promover a redução promover a oxidação mas aí essa espécie reduzida reagir com essa espécie oxidada e o processo também ser aniquilado então tem várias várias outras outros problemas aqui eu só botei um exemplo bastante simplificado então interessante interessante eu achei que você poderia por exemplo modular essa formação de paralel do buraco indo para a superfície utilizando alguma molécula dissolvida na superfície você poderia promover o o deslocamento ou do elétron de buraco fazer algo do tipo só uma polarização na superfície só o estado intermediário ali entre a banda de condução e valência pode ser que sim sim esse tipo de coisa é bastante comum nos fotocatalizadores mais modernos eles utilizam dopantes do tipo tanta no nióbio que gera outros níveis intermediários igual o Daniel citou aí ou até mesmo nitrogênio não sei se vocês já viram óxido de titânio dopado com nitrogênio também que é bastante utilizado por essa mesma por essa mesma via ah, maneiro maneiríssimo obrigado foi bem legal a palestra obrigadão ok alguém tem mais alguma pergunta oi Zé o 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 eu fiquei com uma dúvida também mas eu acho que deve ser fácil explicar quando você fala sobre a a mudança de um material ser transparente e passar a ser absorvente é uma transição de fase que acontece que o material ele muda sua composição nessa ela faz temperatura e aí ele passa a absorver a onda não não é uma transição de fase é uma modulação da constante dielétrica a constante dielétrica ela é uma uma propriedade física do material do material desculpa e uma grande parte das propriedades físicas do material ela varia com a temperatura né porque a constante dielétrica ela é relacionada também a vibração da rede a distribuição dos elétrons da sua composição né e tudo mais então como a gente vê aqui nesse gráfico que eu mostrei pra vocês a tangente de perda ela varia drasticamente né com a temperatura e se essa tangente de perda varia a gente consegue fazer essa transição né então se o material é transparente por exemplo a transição de perda é bastante baixa né à medida que a gente vai mudando essa temperatura ele pode passar dessa tangente de perda baixa pra uma transição de perda intermediária que vai possibilitar ele absorver essa radiação e converter em calor então basicamente isso serve pra gente como essa propriedade que possibilita a gente fazer a síntese de microondas de maneira efetiva porque pensa assim se o seu material aqui ele não possuísse essa transição de transparente pra absorvedor o método de microondas ele simplesmente seria um método alternativo de aquecer o seu material de fora pra dentro né então a microondas ia aquecer o susceptor que ia funcionar como uma placa basicamente uma placa resistiva né um elemento resistivo que ia começar a aquecer seu material por fora e isso não ia ser tão interessante ia ser basicamente uma síntese de estado sólido convencional então essa propriedade aqui da variação das propriedades dielétricas em função da temperatura é basicamente o que possibilita a gente sintetizar diversos materiais que não necessariamente acoblam com microondas na temperatura ambiente entendi a gente falei né eu fiquei com uma dúvida nessa parte justamente da função dielétrica ela varia com a frequência da radiação também principalmente no ultravioleta e visível até infravermelho ela varia bastante nos materiais mas eu não sei no microondas ela é ela varia também com a frequência do microondas ou você pode assumir que ela é constante não ela varia inclusive nesse gráfico aqui cada curva é relativa a uma frequência de 100 até 100 kHz de 100 kHz até 100 kHz e aí vai ter efeito na perda isso vai ter efeito ou seja se você mudar essa frequência de 2.45 para sei lá 100 kHz os materiais que vão ser aquecidos vão ser diferentes né isso isso seria interessante para a gente poder aquecer diferentes materiais se a gente tivesse um equipamento que a gente poderia selecionar a frequência no começo da nossa síntese só que isso não é possível porque tem esse esse lance aqui de que uma grande parte do da faixa da radiação de microondas é utilizada em protocolos de comunicação então ela é meio vamos por assim é um meio proibido você utilizar formas de microondas que tenham frequências que estão dentro do protocolo de comunicação porque você teria uma interferência você derrubaria por exemplo seu wi-fi bluetooth coisas desse tipo e até situações mais graves assim por exemplo você está dentro de um avião a pessoa liga na aeromoça liga o microondas para aquecer a comida sei lá o amigo cai então eles centram bastante nesse 2.45 gigahertz que é a frequência ideal para aquecer água que tem todos os alimentos e tem alguns microondas mais antigos que usavam 0.96 mas ele foi basicamente abolido e hoje em dia quase 100% usa 2.45 E essa parte da perda dielétrica ela está relacionada com o que? Com a absorção da radiação? A perda dielétrica ela ela é um pouco mais complexa do que eu expliquei aqui a medida que a radiação vamos pôr aqui no caso da rotação dipolar a medida que a radiação propaga no meio a molécula ela sofre uma rotação mas no sentido de acompanhar a frequência da radiação entendeu? Mas a depender da sua constante essa molécula ela vai girar em fase né? Então ela vai girar em fase com isso aqui se ela girar em fase ela não vai aquecer tá? Porque ela está simplesmente fazendo uma rotação e rotação não necessariamente está associada a calor se ela girar se ela não conseguir fazer a rotação completa ela também não vai aquecer o que a gente a situação onde a molécula gera calor é responsável é responsável por essa perda de elétrica a perda de elétrica basicamente é a molécula tentando se ajustar à fase respectiva da radiação eletromagnética então ela é como se ela estivesse vamos supor assim rotacionando atrasada vamos supor a fase a radiação propaga aqui né? e a molécula ela está tentando acompanhar para acompanhar a transição do campo eletromagnético a grosso modo né? claro que tem toda uma física aí as equações que eu não mostrei Alguém tem mais alguma dúvida? Não, tem não só tinha essa mesmo Naquelas reações que você usou no forno convencional vocês chegaram a me ver qual posição que vocês tinham que colocar se o aquecimento era homogêneo no forno convencional? Sim É, isso é uma uma questão é o mesmo assim nos fornos no caso do forno tubular em geral você tem que colocar a amostra no centro que é onde fica o elemento resistível O forno convencional de micro-ondas mesmo Ah, o forno Ah, tá O forno doméstico de micro-ondas vocês conseguem medir aonde que Não, não a gente isso daí não é pelo menos nesse tipo de micro-ondas não Eu vou te explicar o porquê Deixa eu ver se eu tenho uma figura melhor aqui Acho que aqui É, essa figura aqui acho que dá pra ver melhor É, aqui nesse nessa nessa placa aqui nessa placa mais escura não sei se vocês estão vendo É, aqui é é a guia de onda é onde sai onde desemboca aqui toda a radiação micro-ondas Então dessa placa a radiação micro-ondas ela sai e a ela tem uma interação construtiva aqui dentro Só que como a caixa ela é feita pra aquecer alimento ela é feita em dimensões de modo que ela não tenha uma propagação num modo específico A radiação ela é espalhada aqui no meio Então num ponto determinado ela pode estar com uma intensidade no outro com outra intensidade e isso a gente não consegue controlar nesse tipo de foro O que a gente faz é acionar a rotação do prato pra que a média da absorção seja homogênea seja homogênea mas ainda assim ela não é 100% homogênea E aí mas aí inclusive você não colocou no centro então ele rotaciona fora assim pra pegar em regiões diferentes o microondas Sim É no centro você não pode colocar nunca porque cadê aqui como a radiação 2.45 gigahertz ela tem um comprimento de onda de 12 centímetros então quando você divide isso aqui pela cavidade do forno microondas você vê que aqui no centro do microondas tem um nó então se você botar alguma coisa no centro do microondas ele nunca vai aquecer é por isso que a lasanha fica gelada no meio exatamente bota a lasanha se botar a lasanha aqui eu não canto meu Deus é informação prática aí tá vendo caraca mas é isso mesmo então aqui no meio do microondas a gente tem um nó né um nó de onda então aqui ele não vai aquecer e também por causa da altura desse desse dessa saída da radiação ela funciona até mais ou menos essa altura aqui na parte de cima também pouco pouco aquecimento você vai conseguir então em geral nessa nessa faixa aqui na posição de um quarto ou três quartos que é onde tem a maior intensidade e esses tijolos são aqueles tijolos de alumina também né é não é alumina pura é alumina silicata né ele tem que ser um tijolo bem poroso tá vendo aqui ó sim é um tijolo que ele é um tijolo leve ele tem que ser poroso porque ele ele vai ter uma expansão é o coeficiente de expansão térmica bastante grande senão o tijolo quebra né inclusive esse aqui apesar de ser poroso ele rachou e a gente teve que trocar né porque vai depender também da geometria do da sua cavidade e tudo mais mas é um tijolo bem barato né a gente comprou na época uma caixa tinha sei lá 50 tijolos a gente comprou por eu não lembro era um valor irrisório assim sei lá 100 reais alguma coisa assim é um tijolo de muitas vezes eles usam pra pra isolar fornos industriais então a gente tem aqueles fornos enormes aí eles usam esses tijolos nas laterais dos fornos realmente não deve ser caro a gente tá acreditando adaptar o micro-ondas convencional aqui sim cara pô super apoio se precisar de um se precisar de uma consultoria aí de uma ajuda até você vai precisar Daniel porque o nosso a gente quer trabalhar com meio líquido né ele falou e é super perigoso é não o meio líquido tem e o exemplo que você deu no final de síntese de sulfetos é justamente o que a gente quer fazer também sim mas você sabe fazer em solução né e assim seria sulfeto mesmo não de óxido sulfeto seria sulfeto puro sulfeto de molibdene esses negócios né é cara o meu conselho inicial assim depois a gente pode conversar com mais detalhes mas o conselho inicial é você escolher qual é a síntese convencional e tentar depois adaptar né então vamos supor vamos supor que esse sulfeto eu não sei mas muitos deles são feitos em refluxo né com balão balão redondo em manta coisa desse tipo dá pra fazer mas quando faz assim o pessoal costuma usar de sulfeto de carbono H2S também como como precursor aí não é legal normalmente faz em síntese sovotérmica em autoclave fechada aí sim aí dá pra usar outros precursores mas nesse caso aí não seria muito muito seguro se eu usar o micro e como você não tem o controle de pressão se você tiver um superaquecimento lá em 10 segundos a temperatura subir muito se tiver uma expansão de gás muito grande você pode ter uma explosão a gente já teve explosão de reator hidrotérmico em forno né porque o forno deu um spike de temperatura e explodiu o negócio a sorte é que o forno ele é mais resistente não aconteceu nenhum acidente grave então se você quiser fazer hidrotérmico eu não é melhor fazer refluxo é refluxo acho que dá pra fazer esses tipos de sim de materiais o que eu posso te garantir com certeza é que dá pra fazer um sistema de refluxo dentro do microondas isso dá pra fazer agora quais materiais você vai sintetizar aí são outros que isso ah sim uma outra uma outra técnica bastante interessante também que eu tô começando a trabalhar é de fluxo então a solução fica passando indo e voltando dentro do do microondas e você vai podendo tirar alíquotas pra fazer suas medidas de progressão de síntese ah isso é legal a gente tem trabalhado com fluxo mas sem aquecimento reações que não precisam ocorrem na temperatura ambiente que tem feito em fluxo e tem tido resultados bem melhores do que fazer agitação mecânica legal esse tipo de sistema é bastante fácil pra adaptar no microondas se vocês porque o microondas ele também tem o efeito não térmico né que você vai ter o aquecimento mesmo que sua síntese funcione em temperatura ambiente você pode escolher um solvente que absorva menos e 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 irradiando o material não apenas você vai aquecer ele né mas você vai aumentar difusão você vai tem outros fatores benéficos aí pra sua pro seu processo é legal acho que a gente vai começar a entrar nessa área beleza então se precisar de ajuda só só me dá um toque aí com certeza a gente vai vai conversar pessoal tem mais alguma pergunta então muito obrigado Zé pela apresentação valeu que agradeço acho que os alunos espero que os alunos tenham aproveitado vamos fazer um intervalo e a gente volta para a segunda metade da aula nas 11 horas tá certo valeu Daniel obrigado hein a gente vai conversando a gente vai se falando tá obrigado pessoal tá qualquer coisa manda um whatsapp manda sim valeu abraço falou tchau 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 gente